Música Eu sou flow, tô tudo que sou Verso e ser mentira pra saberes quem não sou Mas não sei pra onde vou, mas sempre é onde estou Tudo nesses versos e mais duvidas nem galou Olha a torre, olha o flow, eu te entrego o que sou Olha o amor e esse hate que tu fez nesses vlogs Sempre atrás de semana e nunca doou Mas eu não sei pra onde vou O show que desce sempre me deixaram assim Um verso complexo não materializa o teu fim Os poucos perplexos do a realidade do meu fim Sinto o privilégio que me torna a culpa do sim E eu vou só trocar a temática, não faço mais nenhuma tática Minha vida parece que é mágica, por vezes um pouco dramática Baby lunática e a tropa de fora traça a bola Que o puto viaja de lá pra cá, te droga sem falar de fábula E eu meço, talento com respeito Nunca disse que posso, mas não falta o seu respeito Eu fico tipo fogo, se tocas eu te aqueço Mas se o teu brata toca num dos manos arrefeço Eu nunca fui limitado ou sempre fui rejeitado Também me via culpado, mas já conheço o teu papo de quem não Quero pôr do seu respeito dos outros Mas já conheço esse jogo, por isso coloco fogo no game Não sou flow, tô tudo o que sou Verde sem mentira pra saberes quem eu sou Mas não sei pra onde vou, mas sei bem onde tô Tudo nesses verdes e mais dúvidas nem calor Olha a torre, olha o flow, eu te entrego o que sou Olha o amor e esse hate que tu vês nesses blows Sempre atrás desse money e nunca do hoe Mas eu não sei pra onde vou Tia, o termo indignado sabe meu nome completo Todas vezes que eu vejo putos com fome e sem terra Não sou santo privilégios também tem limite A dor do outro não te incomoda porque nega já andas sick As vezes também não sei bem quem eu sou Eu copo o ego que eu recebo, mas não é aquilo que eu dou E outras condições estão na clave daqueles que eu mais detesto Pego de Deus pra não me tornar naquilo que eu mais odeio Papa, para! Há muita paz nessa selvajaria Se eu disse que acalmaria um dia era mentira Comigo é fogo no parquinho Sem pra dar chapada na cara dos meus vizinhos Nunca procurei lado, talvez sozinho A salvação individual no meu caminho A melhora com o tempo, povo vinho Não é só flow, que Deus abençoe esse filhão Eu sou flow, tô tudo o que sou Verso e sem mentira pra saberes quem eu sou Mas não sei pra onde vou, mas sei bem onde tô Tudo nas diverte e mais dúvidas nem galou Olha a dor, olha o flow, eu te entrego o que sou Olha o amor e esse hate que tu vês nesses blows Sem pra dar esse mal e não galou Mas eu não sei pra onde vou Eu sou flow, tô tudo o que sou Verso e sem mentira pra saberes quem eu sou Mas não sei pra onde vou, sem bem onde tô Tudo nas diverte e mais dúvidas nem galou Olha a dor, olha o flow, eu te entrego o que sou Olha o amor e esse hate que tu vês nesses blows Sem pra dar esse mal e não galou Mas eu não sei pra onde vou Apple Music Música 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 Música